E antes de encerrar o programa desta segunda-feira, eu apresento o Artista da Semana, que com sua arte decora o nosso estúdio. Valda Costa, artista plástica com destaque no cenário catarinense entre os anos 70 e 80. Alunos do Instituto Federal de Santa Catarina reuniram as obras da pintora em uma exposição que abre hoje e vai até amanhã, dois dias, no Museu da Escola Catarinense, na Rua Saldanha e Marinho, no centro de Florianópolis. Hoje, a partir das 7h30 da noite, será exibido um documentário sobre a vida da pintora que faleceu nos anos 90. A entrada é gratuita.